Oh, 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 oh Antiga em uma vida, agora é só mais amor Eu andava perdido sem direção Vivendo uma vida só de ilusão Procurei um amor, mas eu não encontrei E me desci a paz que eu não sonhei Mais um dia Jesus me encontrou De repente minha vida mudou Encontrei cada dia a solidão No pecado ele me abandonou Hoje sou livre, sou adorador Eu tenho a paz e o amor no meu coração O amor, o amor, o amor de bem tranquila Amor, a minha só paz e amor O amor, o amor, o amor O amor, o amor de bem tranquila Amor, a minha só paz e amor Mais um dia Jesus me encontrou De repente minha vida mudou Encontrei cada dia a solidão No pecado ele me arrangou Hoje sou livre, sou adorador Hoje sou livre, sou adorador Eu tenho a paz e o amor Eu tenho a paz e o amor Amor, o amor, o amor Hoje vem com vida, agora é só paz e amor Hoje vem com vida, agora é só paz e amor Hoje vem com vida, agora é só paz e amor